A equipe do SIG recebeu a informação de que teria ocorrido um furto em um posto de combustível aqui na região. De posse dessas informações e dos objetos furtados também, das características do suposto autor, a equipe passou a realizar diligências para tentar capturar esse cara aí. Após algum tempo de busca, a equipe recebeu a informação de que uma pessoa havia passado com uma bicicleta. Essa bicicleta... Volta lá na bicicleta, Matheus, por favor. Essa bicicleta aí, ó. Depois nós vamos falar, nós vamos mostrar esse indivíduo aí. Essa bicicleta, essa bicicleta rosa. O que que aconteceu? O cara chegou no posto, anunciou o assalto. Além dele levar a grana do posto, ele ainda levou a bicicleta do atendente, a bolsa com os pertences da atendente e fugiu. E ele achou que ele não ia ser encontrado, né? Porque muitas vezes o cara que furta, o cara que rouba, ele acredita na impunidade, ele acredita que vai ser impune, ele acredita que ele não vai ser encontrado. Aí, dá uma olhadinha nesse indivíduo aí. É isso aí que acontece, né? O cara pensa que vai sair impune. Após algum tempo de busca, a equipe recebeu a informação de que esse indivíduo aí havia passado com essa bicicleta, que inclusive tem as características da bicicleta que foi furtada. A equipe seguiu na rodovia, na BR-262, aqui sentido a Três Lagoas, e após percorrer mais de 35 quilômetros, o indivíduo é atleta ainda, ele é atleta. Ele andou 35 km, só que, ó, eu ando, ó, eu ando 5 quilômetros de bicicleta. 5 pra ir, 5 pra voltar, 5 pra ir, 5 pra... Eu já tô morrendo. Por que você é morrendo? Ah, é um caso aí, depois na fala disso. Ai, que delícia! Depois na fala disso. Mas, então, o cara andou, o caboclo andou 35 quilômetros. E aí cruzou com a polícia, né, tava com a mochila nas costas, tava com a bicicleta que batia com as características, e aí ele foi capturado, a sirene cantou pra ele!